O silêncio do cortejo reflete a dor e o luto da família de Graciele Borges de Souza, morta aos 39 anos com mais de 30 golpes de faca. O principal suspeito é o ex-marido. Segundo a família, os dois se divorciaram há cerca de um ano, quando as ameaças e os episódios de violência começaram. O ex-companheiro de Graciele não aceitava o fim da relação. Eles foram casados por 14 anos. Tiveram um filho, que hoje tem 13, e inclusive é autista. A família não quis gravar entrevista e a gente respeita esse momento. Mas eles nos contaram em detalhes o relacionamento conturbado que os dois tiveram, principalmente após o término. Eles acreditam que a vida de Graciele já estava em risco há algum tempo. Ela era ameaçada. Inclusive, ele tentou atropelá-la em outro momento e chegou a ser preso. Graciele tinha duas medidas protetivas contra ele. Inclusive, até tornozeleira eletrônica ele usava. Mas nada disso impediu que ele continuasse entrando em contato, continuasse ameaçando, indo até o trabalho dela e, dessa vez, colocando possivelmente um plano que ele já tinha em prática. Graciele descia aqui pela rua Jequitibá, no Jardim Bela Vista, quando aqui na esquina, com a rua 38, ela fez uma conversão à esquerda que dá acesso à avenida Jatai. Já praticamente no setor Santa Luzia. Ela dirigia uma bis e precisou reduzir a velocidade para passar nesse quebra-mola. Momento em que foi surpreendida pelo ex-marido. Possivelmente, ele já estava esperando ela nesta rua, já que ele monitorava e sabia o caminho que ela fazia para poder ir embora. Ele atropelou ela, batendo na traseira da moto, fez com que ela caísse, inclusive aqui no chão ainda tem algumas marcas de arranhões, e arrastou ela por alguns metros, até próximo daquele entulho. Quando viu que não conseguiria passar por cima do corpo de Graciele, ele desceu do carro com uma arma em punho e desferiu 32 golpes na mulher. Ele só não acertou o pescoço e a cabeça dela, mas foram facadas nos braços, no abdômen, na região do tórax e até nas pernas. Acredita-se que Graciele tentou se defender, e por isso ela foi atingida por vários e vários golpes. Foi uma pessoa que passava por aqui e que viu a mulher jogada aqui no chão, totalmente ensanguentada, sem conseguir ao menos se mexer, que chamou o socorro. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, quando Graciele voltava do trabalho. Esforçada, trabalhava em dois empregos para sustentar o filho, em um salão de beleza e como porteira de um prédio, no Jardim Goiás. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hugo. Passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado. Apesar de fazer uso de tornozeleira eletrônica, o ex-marido pode ter rompido o equipamento. A família e os amigos pedem justiça. Graciele, que era filha única, foi sepultada na manhã de domingo.